Valeu doido! Não reposta essa porra aí não! Pô mano, esse aqui é um vlog, da hora! Ele... Vai, continua! Continua! Até tu, velho! O que é? O que é? O meu? 021, 708, 001, 94! Trem desliza rápido, hein? É! Rolamento, né, velho? Aí no final aparece tudo, velho! Olha aí! Tá tranquilo, tá tranquilo! E aí galera, beleza? Se liga só, como é que eu vou no FIILZ aí! agora tá então aqui na gravação aqui do terminar aqui a filmagem do cruz da malha aqui o renato aqui meu primo aqui na ajuda e esse viado aqui e viado olha aí mano o alberto da elegância de feio ó o johnny vindo aqui ó o johnny ó o johnny esse carro dele tá muito baixo tá louco vou botar o zoom lá no johnny lá isso vocês vão ver ó mais de zoom hoje tá diferenciado aqui ó está no ensaio de fotos aqui da obama filmes olha aqui o carro do johnny só o filé falei pra vocês esse bairro leque samba canção aí ó o meu deus do céu ao domingo o domingo ele é um cara que não gosta de aparecer na cama é verdade cara sei garoto é melhor para os fortes voto fest que vai lá para o do blog tá ligado tá ligado o caralho doido oi 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 olha aí galera para vocês aí de primeira mão como que é feito um vídeo não é Colar o silêncio oi 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 te masterni olha oi 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 Então galera, beleza? Pode crer? Eu dei um salve lá, será? Ela tava no seu lado. Tá ganhando pra polícia. Tem bem dentro da quadra aqui. Isso aqui é depressão pós-foto.